Música Música A grande espécie, pega um pouquinho, só as forças do outro. Olha que tá caçando. Pega um minutinho, não gasta não. Não juta as pernas. Puxar essa é uma onda, vai. Puxar essa é uma onda. Entra mais a mão. Com a mão aqui, tem que baixar mais. Tem cabeça a alça. Isso aí, vai. Puxar esse, vai. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, vai. Vamos lá, vai. Aí, aí mesmo, aí mesmo. Pesce no dedo da outra. Pesce no dedo da outra. Pô, não gostei. Vai, vai. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Valeu, valeu. Feche, feche, feche. Feche, feche. Vamos lá. Vai, 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 vai. Isso, aí, aí. Aqui é a mesma coisa. Escrima o casquete, escrima o casquete. Ó, ó. A cabeça é pra baixo. A cabeça é pra baixo. Vai, na cidade. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ae, 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 ae. Só rodar, hein. Tô aqui, tá? Acei, acei, acei. Não, 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 não. Não vai te ver aqui, justo, não. Tá aí, esquerda. Tá com o velho de pódio. É isso. Vai, vai. Vamos, Diego. Vamos, vamos. Segura aí. Queira de cima aí, mano. Ele está indo pra cá, e tem essa discurita. Isso, vai. Um discurita pra ele. Isso viria pra dentro. Vamos pra dentro, até a dentro. Boa, boa. Begão, vamos embora. Begão, vamos embora. Tira o seu pedido. Vem cá. 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 Respira. Respira. Oi, Begão. Vamos embora. Vamos trabalhar nesse braço aí. Trabalhando aí. Dois braços. Dois braços. Dois braços. Respira. 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 Certinho, certinho. Vamos pra lá. Respira. Respira. Lembra da rapazinha por baixo, né? Vamos pra ele trabalhar. Segura. Pra lá agora. Sobe o joelho e vamos embora. Pra lá. Pra lá. Mexa o braço. 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 Let's go!